o salve cabeça de pica-mola eita tem um cara comigo agora eu tô agressivo cadê eita tá os dois aqui tem um deitei recuando para dar uma de uma focão ousada nele o que salva vem tá salvando tá salvando em cara vem se não consegue pular a janela vem consegui tá é só o gol que tu quer salvar ainda e será o doido tinha cama aí a cama no meio do caminho ali tô tentando pular 10 mil vezes ali aquela cama da minha por isso que eu não gosto de fazer as coisas na cama próprio pai do filho no sofá no fogão qualquer lugar sua cama só atrapalha não e deixa eu contar para vocês o eu postei lá né gente um histórico encontrei bala falando não ele é meu irmão e não sei o que e se alguém quiser namorar ele vai ter que passar por mim aí a irmã dele pegou mano me me mandou mensagem a irmã dele mesmo de verdade da vida real mesmo olha só menina ele não é seu irmão ele é meu irmão se você quiser um irmão você que arrume um irmão mas não vem querer pegar meu irmão pra você aí eu acho calma tem que dividir eu calma deixa ele ser meu irmão também moça tem que dividir mano ela ficou bolada o que é isso essa e aí meu amigo tô entrando e aí 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 tava dentro do forno ali amigão a tava dentro do forno na oi e aí tá um ventrador sendo ligado e ó 150k e eu vou soltar aquele código ínsano que vocês ganham sete itens do free fire e continental beleza rapaziada é nós Vamos ver, o Boca mandou outro presente No Bruce, se você mora no fim da rua E tem um mercado na esquina Se você for reto Você vai dar na onde? Calma, vamos lá No Bruce, se você Mora no fim da rua E tem um mercado na esquina Calma, mora no fim da rua E aí tem um mercado na esquina Se você for reto Vai dar na onde? Vai no mercado, né, tropa É, acho que é isso O Boca hoje tá fazendo umas piadas Que meu amigo, eu não entendi foi nada Bora pra mais um CS, insano E já vai, mano Vai, lenda Tô contigo Ai, tinha gente atrás Mentira Tem cara aqui em cima Tem cara aqui em cima, em cima da plataforma E eu acho que é o Spud Aqui em cima da plataforma Tá me assustando, viado Três capas caiu Tem cara aqui Tem cara aqui Ah, fechou meu show Tem capa nele Ah, e o Edson me salva Morreu já Fechou meu show E eu dei trilhões no cara, mano Ah, tem que ter os cara casa verde lá Vai, te salvei, vai aqui Mentira que você me salvou Te salvei, eu sou muito bom Mentira Mentira Widzão, vou chupar você Não Não, pera, pera Pera, muito errado isso Respeita um, pê, mano Ih, já me salvou Mano, eu tô indo Ah, tá um indo Sinta fora, viado Mano, uma bala nele Vai, 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 vai Vai salvar o cara aí Do seu lado direito, mano Do seu lado direito Do seu lado direito Tá salvando, mano Mano Ah, Vank Agora que eu vi, Liado Eu tô sem bala Que desgraça, mano Minha dupla é uma desgraça, mano Ai, ai, eu tô sem bala, Liado Peraí, Viano Olha, eu vou até embora Eu tô sem bala, Liado É o que eu vou fazer Eu não vi, mano Meu jogo fechou Bugou tudo Vou sair fora Eu vou sair fora Eu vou sair fora, filho Não, é lógico Mas só que assim Eu não tinha o que eu fazer, gato Eu tinha acabado de abrir o jogo E morreu Ele foi embora Ele foi embora Ele foi embora Eu vou falar da mulher dele Ele foi se consolar Tá de boa O que que houve? Ô, Idão Eu fiz de tudo Pra matar os caras lá Matei os patos Tu não viu o que é que eu fiz, viado Mano, eu vi que você amassou, mano Mas não vi o que eu fiz Vamos falar agora, Vankylias Mas tá tudo de boa Não, não Eu tô sem bala Não, tá de boa Não, tá de boa Pior do que você, Vankylias Que caiu É minha mulher Que requentou o café O café de ontem 34? O que que você falou, Idão? Pior do que você É minha mulher Que requentou o café de ontem E veio com um sorrisão aqui Como se estivesse maravilhoso Como se a gente não entendesse de café Ô, é o gato Eu falei Não, eu nem casei tropinha Já tá requentando o café Imagina daqui a 5, 10 anos Calma, o bravo Tô relando Tô relando Tô relando Tá devisando o Boca Tá aí? Tá devisando o Boca Boca, Boca tá aqui ó Minha arde, minha arde, minha arde Finalize esse ruim, Boca Finalize esse ruim, Boca Nem quero finalizar Pra ele me dizer que eu tô fazendo danse Ah, não, não, Broca Ai, você brincou Você tá relando aquilo também à frente Você ouve isso mesmo? Eu também, mas Você fala muito Fala muito Mano Mano Eu tô enxurrado da sua voz já Ah, o Boquinha Tá 3x4, Boquinha Porra Porra, Boquinha 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 Ai, que engraçado Ele tá dando risada Ah, Boquinha Tá boladão, Boquinha Só porque a tropa tá amassando Ah, ele tem que ficar Ô, 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 ô Ele tá com 1500 de dano Acho que ele quer ficar boladão É, pô Eu deferei dois caindo Ele tá boladão, mano Aí, ossada Aí, é foda Os dois tão relando o que que faz Vem capa aí, marcado Vem doce aí Meu boneco não pula Os ranetas Meu boneco problemático Como é contigo aí, Gord? 3, 2, 1 Fora, Fora Só tem mais Mentira Eu sou morro Costa, velho É isso, é respeito Opa, pode jogar agora Calário Ele, ele Ah, não, pode conseguir Por causa de uma quilma Tira a guerra Tira o guerrinha e tira Se você tiver com saudade da live É só você abrir que tá 1 Não, a live que tá 1 Lília, eu vou morrer, desgraça Eu fiquei agarrado, Lília Caraca, será o Caralho Será o títio Gostei da roupinha Gostei da roupinha Oxi Eu virei token pro Victor Zero, um Não, é Victor Zero, morreu pro Victor O que, Zero D1, D2 7, F Virei token Caraca O chat ri O chat ri Disso Decapião Tropa Decapião Jota Tá um tiro Tá que tá segurando o dedo Tá que tá segurando o dedo Tá segurando o dedo Ruim, ruim Construi ruim 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 Ele pulou a segurandela Minhas costas Subiu Eu dei capa no estreluto Ele veio ruxar Eu falei o que Mentira, mentira Deu capinha de imensa 60 é 60 é Eu falei o que Vai ruxar Beleza Toma Segura a dívida Agora Eu tenho minha trampa Eu tenho técnico no jota Salve, salve Família nervoso Vindo aqui no final do vídeo Pra tá lembrando vocês De tá deixando aquele likezão Tá se inscrevendo no canal Quem não é inscrito ainda E tá me dando também Uma moral No meu canal de live Pra quem não sabe Eu comecei a fazer live Live todos os dias A partir das 4 da tarde Eu vou tá deixando o link do canal Aí no comentário fixado Vai lá Se inscreve E bota Vim pelo canal de clipes Tamo junto família Valeu Fui Tchau 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 Tchau